Com a cidade linda de se ver Quero ver Estância em boas mãos Mãos que trazem a vida e faz a nossa união Estância é meu amor, é minha paixão É meu orgulho e bato no peito Estância é meu amor, é minha paixão É 36, é Doutor Gilson, meu prefeito Estância é meu amor, é minha paixão É meu orgulho e bato no peito Estância é meu amor, é minha paixão É 36, é Doutor Gilson, meu prefeito Estância é da alegria, Estância é da poesia Estância é do marco de fogo Agora é Doutor Gilson, é a vontade do povo A gente quer Estância seguindo em frente A gente quer a continuidade com renovação A gente quer Doutor Gilson, Andrade prefeito E ele é Pinto Vice, agora é 36 Com a cidade linda de se ver O meu jardim que eu vejo florescer Vejo um sorriso em cada cidadão Estância é meu amor, é minha paixão Estância vai continuar seguindo em frente Com a força e o trabalho da nossa gente Aqui eu sou feliz, aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Quero ver Estância em boas mãos Doutor Gilson, mãos que trazem a vida E faz a nossa união Estância é meu amor, é minha paixão É meu orgulho e bato no peito Estância é meu amor, é minha paixão É 36, é Doutor Gilson, meu prefeito Estância é meu amor Estância é meu amor